é, ele é meu vai ficar só do outro lado dois, três, quatro, cinco, seis, sete é, ó aqui, já tem uma letra aqui, ó é, eu também 10 mil, faz de morrer 10 mil, 10 mil deixa aí, ó é 10, é 10, é 10, 5 mil 10 mil, 40, 40 é 40, é 10, aqui tem 10 ei, mas como foi a poxa aí? a poxa é de 10 é, tudo é 10, é o que é o que é esse 10 careca, tá poxa de ninguém, careca no que ganha, no vermelho e tu lá, você tá poxa de quem? frete, 10, 10, resta 10 o que é 10 mil 10 mil, 10 mil como é pau a pau? pau a pau, que negocinho dá voto a gente não quer voto não, mas tá registrado aí, ó oxê, mas vocês tão ganho vocês não tão ganho? o verde não tá ganho 10 mil, 10 mil, 10 mil ele é o partido verde, ele é o partido verde ele aqui é o vermelho, ó a blusa nós vamos buscar, vai tomar de cerveja se isso é aqui, nós tomamos de casa se isso aqui é o interminável o partido verde é meu eu aposto e empresto o dinheiro pra apostar contra eu pra você ver como você é bom tá feita a aposta aqui, viu? 10 mil 10 mil é tudo é 10 tu não tá ali mais não, Cis aposta aqui em São José do Egito tá registrado, viu? cara que já correu não tá ali mais não, não tá ali mais não não tá ali mais não